O mundo está em constante movimento. Os mercados se transformam, as tecnologias avançam e as expectativas aumentam. Neste cenário dinâmico, nos destacamos pela capacidade de transformação e determinação em seguir adiante. A nossa história de crescimento e desenvolvimento foi construída para durar. Esta é a nossa filosofia. O Grupo Manuxar está presente em mais de 35 países com filiais próprias e conta com um time de quase 3 mil pessoas. Ao completarmos 30 anos de Manuxar no Brasil, olhamos para trás e reconhecemos cada etapa dessa jornada desafiadora. Desde a abertura de novos escritórios e centros de distribuição, até a conquista das primeiras certificações ISO e Great Place to Work. Foram muitos anos de trabalho e realizações. Já somos mais de 800 funcionários no país, distribuídos entre as 10 empresas do Grupo. Neste ano, que a gente está celebrando 30 anos da Manuxar Brasil, eu tenho pensado muito em como tudo isso começou. E é impossível fazer isso sem lembrar e sem agradecer aos nossos fundadores. Ao Felipe, por ter tido o sonho, ter tido a iniciativa, o empreendedorismo de abrir a primeira afiliada fora da Bélgica. E ao Roberto, por ter acreditado nesse sonho e por ter feito a gente sonhar junto com eles. Então, nossa jornada, nossa caminhada até aqui foi feita de muito trabalho, mas também baseada em valores sólidos, numa cultura vibrante. E acima de tudo isso, por pessoas, pessoas apaixonadas que fizeram de tudo, dedicaram seu tempo, seu talento, sua energia para tornar a empresa no que ela é hoje. Então, a gente olha para trás com gratidão. Gratidão pelos momentos de triunfo, de aprendizado, pelos fracassos e obstáculos que também fortaleceram e pelos sucessos. Sucessos que nos inspiram a sonhar ainda mais alto. E eu estou confiante, determinada, acho que todos nós estamos na Manuchá, a realizar esse sonho ainda mais alto e a escrever mais um capítulo dessa história de sucesso na Manuchá, junto desse time, que agora ainda conta com novos integrantes, que se juntaram a nós depois das aquisições da Cosmoquímica e da Pluriquímica. Aproveito também para agradecer aos nossos clientes, aos nossos parceiros, aos nossos fornecedores e a todos aqueles que tiveram um papel vital na nossa trajetória até aqui. E aproveito também para reafirmar nosso compromisso com a excelência, com a inovação, com a qualidade, com a ética e com a responsabilidade. Acho que a responsabilidade, mais do que social, do que ambiental, a responsabilidade com o legado que a gente quer deixar para o mundo como empresa e como pessoa. Então, com muito orgulho de tudo que a gente construiu até aqui, muita honra também por ter participado muitos desses anos, dos 30 anos, que eu queria parabenizar a nós, a todos os nossos colaboradores e principalmente a Manuchá pelos seus 30 anos. Parabéns, Manuchá, pelos seus 30 anos. E seguimos crescendo. Trabalhamos com gente que sonha alto, que realiza. Em cada desafio enfrentado, nos reinventamos. Mantendo nossa identidade e originalidade. Somos movidos por valores sólidos. Valorizamos a integridade, o respeito e a ética em todas as nossas ações. Buscamos incansavelmente o aperfeiçoamento contínuo. Aprendendo com os desafios e celebrando conquistas. Nosso propósito vai além dos negócios. É sobre fazer a diferença e deixar um legado positivo. É esse espírito de progresso e evolução que nos impulsiona a ir além. A desafiar as convenções e a elevar o patamar de nossos serviços. Não é apenas a paixão pelo que fazemos que nos diferencia. Mas também o compromisso de fazer mais e melhor a cada dia. Acreditamos no poder da inovação, da sustentabilidade e do talento humano. Os próximos 30 anos serão tão emocionantes quanto os anteriores. Continuaremos a enfrentar os obstáculos com determinação. Mantendo nosso entusiasmo e disposição inabaláveis. Estaremos ao lado de nossos clientes e parceiros, apoiando suas jornadas e contribuindo para o seu sucesso. Falar dos 30 anos da ManoShare é falar de 30 anos de desafios, falar de 30 anos também de oportunidades. E a ManoShare Brasil, o começo da ManoShare Brasil, representa a mudança da ManoShare de um trader para um distribuidor químico. Abrimos escritores comerciais em Recife, São Paulo, Curitiba, Brumenau. Operações, plataformas de operação Recife, Salvador, Santos, Imbituba. Nós fizemos parcerias com a FertiSanta, a Transglobal, a Global Trend. Nós fizemos duas aquisições, a cloriquímica e a cosmoquímica. Enfim, foi uma caminhada, assim, como falei no início, cheia de oportunidades. E, nessa caminhada, não posso deixar de, ao mesmo tempo que parabenizar a ManoShare, agradecer a todos que ajudaram nessa caminhada, a todos que deixam o Grupo ManoShare muito orgulhoso do tamanho e da importância que ela tem hoje no mundo. Muito obrigado a todos. Somos mais do que uma marca. Somos uma comunidade unida por valores compartilhados, com uma visão comum de alcançar novos horizontes, pois sabemos que ainda há muito a ser conquistado. Obrigada por fazerem parte da nossa história.